Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou o professor Sérgio Sarkis, professor de matemática aqui do curso Enem Gratuito. Nessa aula nós vamos resolver uma questão sobre probabilidade, que é um conteúdo muito recorrente, um conteúdo muito frequente nas provas do Enem. Então, vamos a essa questão, que é uma questão de probabilidade relacionada com geometria. Uma questão muito legal. Então, vamos à leitura do texto dessa questão. Considere o do decágeno representado na figura. Escolhendo, ao acaso, uma de suas diagonais, qual a probabilidade dessa diagonal passar pelo centro desse polígono? Antes de nós resolvermos propriamente a questão, vamos relembrar o conceito lá da geometria plana. Vamos lá. Geometria plana. Vamos representar aqui um pentágono que nada mais é do que um polígono com cinco vértices. E vamos representar aqui embaixo um hexágono que é um polígono com seis vértices. Então, A, B, C, D, E, F. Muito bem. Diagonais é quando você junta vértices não consecutivos. Então, por exemplo, diagonal AC, diagonal AD, diagonal BE, diagonal BD, diagonal C. Então, o que você observa? Que essas cinco diagonais, nenhuma delas passa pelo centro do polígono. Se você considerar o centro aqui, você vai observar que nenhuma delas passa pelo centro. Perfeito? Muito bem. Vamos analisar o hexágono. Eu tenho aqui a diagonal AD, eu tenho a diagonal AC, e a diagonal AE. Eu tenho a diagonal BF, eu tenho a diagonal BE, e tenho a diagonal BD. Tenho a CE, E tenho a CF. Perfeito? E agora você observa um fato curioso. Existem diagonais passando pelo centro. Então, eu vou especificamente reforçar aqui. Essa é uma, essa é outra, e essa é outra. Portanto, tem situações onde as diagonais não passam pelo centro, e tem situações que elas passam pelo centro. Deu de perceber quais são as situações? Aqui eu tenho cinco lados. E aqui eu tenho seis lados. E as que passam pelo centro, são exatamente aquelas, onde a quantidade de lados é um valor par. Então, para que um polígono, tenha diagonal, passando pelo centro, ele tem que ter uma quantidade par de lados. Ora, o exercício falou, no DO DECÁGONO. DO DECÁGONO. DO DECÁGONO é um polígono que tem doze lados. E doze é uma quantidade par. Então, certamente, de todas as diagonais que o DECÁGONO tem, algumas passarão pelo centro. Ponto. Agora, vamos determinar quantas. E aqui vai uma regrinha, aqui vai um macete para vocês. É sempre a metade do número de lados. Quantos lados nós temos aqui? Seis. Quanto é metade de seis? Três. Então, sempre você vai ter aqui a metade do número de lados. Perfeito? Metade do número de lados. Se ele tem seis lados, três diagonais vão passar pelo centro. Perfeito? Pensa, um quadrado não tem quatro lados? Quanto é metade de quatro? Dois. Tem duas diagonais passando pelo centro. Então, se eu tenho um DO DECÁGONO com doze lados, se eu dividir doze por dois, eu vou encontrar seis. Eu tenho seis diagonais passando pelo centro. Pelo centro. Muito bem. Só isso já seria um belo problema para a prova. Mas ele encaixou uma questão de probabilidade. Ele falou assim, se eu escolher as diagonais de um DECÁGONO, qual é a probabilidade dela passar pelo centro? Ora, o número de diagonais de um DECÁGONO é dado por essa fórmula. A quantidade de diagonais que qualquer polígono tem é N que multiplica N menos três sobre dois, onde o N simboliza o número de lados. Por exemplo, aqui são cinco. Se você colocar cinco aqui e cinco aqui, eu vou ter cinco vezes dois, dez, por dois, dá cinco. Se você colocar N igual a seis, eu vou colocar seis aqui, seis aqui, seis vezes três, dezoito, por dois, dá nove. São as nove diagonais de um exáguo. Como ele está falando em doze, eu venho aqui e coloco o valor doze. Então nós vamos ter a seguinte continha, doze vezes doze menos três, nove, dividido por dois. Dois simplificado pelo doze, vai dar seis. Seis vezes nove, cinquenta e quatro. Então você tem ao todo cinquenta e quatro diagonais. Então o do decágeno tem cinquenta e quatro diagonais. Dessa cinquenta e quatro, seis passam pelo centro. Como ele quer a probabilidade? a probabilidade será de seis em cinquenta e quatro. São seis diagonais de um universo de cinquenta e quatro. E se nós simplificarmos por seis, nós vamos encontrar um e nove. portanto, a probabilidade de uma diagonal passar pelo centro é de um nono. Perfeito? Espero que você tenha gostado. Quer reforçar os seus estudos? Vá até o nosso site, consulte os posts, veja o material escrito e assista as nossas aulas. Ok? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.